É o Carnix no Beats Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em São Paulo No carnaval quando você for lá Se for pra ser ativo, eu moro Minha nave voa, outro é do lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo bruto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Num bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escudeiro, sem sei Se precisar, venho, faz o almoço Serve a minha cerveja, eu não vou botar Pra cerveja, depois me beijar de novo Lava a louça, paguei, aceite o meu fogo Jogando o meu jogo Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em São Paulo No carnaval quando você for lá Se for pra ser ativo, eu moro Minha nave voa, outro é do lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo bruto Se for pra ser ativo, eu não vou botar Se for pra ser ativo, eu não vou botar